Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E pra começar, né, quero falar então do envelopamento Reverberação, que ele já começou a ser entregue, tá, aos jogadores elegíveis que participaram, né, então da experiência lá do Sonhos Selvagens do The Kid de La Royne entre os dias 27 e 28 de janeiro, beleza? Então, né, se sua conta estava elegível a receber o envelopamento, já vai estar chegando aí na sua conta já nas próximas horas, né, caso não chegou ainda. E uma parada interessante também pra mostrar aqui, caso vocês não tenham visto, que na atualização de ontem, né, foi colocado aí espalhado pelo mapa vários cartazes como esse escrito Procurados, certo? Tem imagem ali de uma skin, aí em cima a gente pode ver, né, escrito Sangue Frio, talvez seja o nome desse personagem, e a gente pode ver que tá pichado, né, mais embaixo, né, tipo uma bombinha ali, né, como se fosse uma caveira, algo do tipo, né, símbolo de caveira ali com a dinamite embaixo. E bom, manos, a galera não sabe o que isso significa ainda, né, tem vários cartazes aí como esse espalhados pelo mapa, provavelmente, né, tem relação com alguma nova skin chegando, né, quem sabe, como eu disse agora há pouco, o nome Sangue Frio, ou talvez, né, tem relação também com futuras recompensas chegando, né, desafios com recompensas, aí tudo mais, porque geralmente quando são espalhados cartazes, algo do tipo, é um tipo de tarefa, né, pra gente encontrar o cartaz, coletar, algo do tipo, então vão ver, né, se vai ser só um detalhe visual que a Epic Games colocou no mapa pro lançamento de uma skin, ou se vai ter na relação com tarefas e recompensas. Eu aposto, né, que tem relação sim com tarefa, porque, sei lá, né, é difícil a Epic lançar um cartaz só pra lançar alguma skin, só se vai ser alguma skin importante, né, com relação a algum tipo de parceria, alguma coisa assim, mas eu não vejo como vai ser, né, porque a gente pode ver ali já que tá usando balaclava, né, tipo uma jaqueta, o nome é Sangue Frio, não indica, acho que nenhuma parceria, né, 100%, eu acho, né, que pode ter relação, né, sim, com tarefas, aí, recompensas mais pra frente, né, enfim, caso você não tenha anotado, né, esses cartazes já estão na ilha do jogo. E outra mudança que ocorreu no mapa é que agora a gente pode encontrar bambus aí numa certa área da ilha, né, pra ser mais específico, fica bem pertinho lá da cidade, né, da Cidadela, no caso, também da Bahia Quebra Mar, a gente pode ver que, tipo, tem esses bambus ali bem altos, e eles são inquebráveis, tá, você tenta ali quebrar, eles não quebram, então é uma mudança interessante também no mapa, né, assim como os cartazes, será que tá indicando, né, uma relação com os dois, tipo, o bambu tem relação com o cartaz? Talvez sim, tá ligado? Obviamente, né, a gente não sabe como ainda, mas, né, são duas mudanças interessantes no mapa, né, cartazes espalhados e bambus inquebráveis, né, talvez esteja indicando alguma coisa interessante aí na história do jogo, né, ou como eu falei, né, futura parceria, algo do tipo. E galera, ontem na atualização, finalmente, foi colocado mais arquivos com relação ao modo de primeira pessoa. Olhem só, esse vídeo aí, né, mostra como que vai funcionar mais ou menos o modo, lembrando que ele não foi finalizado, né, provavelmente ele vai mudar quando chegar, né, na verdade, com certeza ele vai mudar, a gente pode ver, né, que ele ainda tá meio bugado ali e tudo mais, né, os leakers vazaram pra gente, porque a gente pode ver que ele só entra em primeira pessoa, né, basicamente quando a gente mira, mas o modo, né, vai funcionar 100% da partida, ou seja, não vai ser só quando você mirar que você vai estar em primeira pessoa, né, vai estar durante toda a gameplay, né, por isso que ele não foi finalizado ainda, mas a gente pode ver, né, que sim, já foi bem desenvolvido em relação ali à mira, né, das armas e tudo mais, ficou bem interessante na minha opinião, né, muita gente não gostou, né, olhou o vídeo e falou, tomara que nem chegue no jogo, mas como eu falei, né, tá bugado ainda, tá realmente estranho nessa gameplay, porque tá em terceira pessoa e do nada vira primeira pessoa mirando, mas não, né, o modo vai ser 100% aí na partida, então não vai ter esse bug aí, vou dizer assim, esse bug visual, enfim, manos, comenta aí a sua opinião e também, né, os leakers aí já vazaram como que vai funcionar construindo em primeira pessoa, que na minha opinião aí sim vai ser bem esquisito, olhem só esse vídeo. Olha, eu não sei se vocês concordam comigo, né, mas eu achei bem confuso, né, construir em primeira pessoa, que é algo já esperado, né, que eu já tinha comentado também ali, claro, né, como eu disse agora há pouco, ainda não foi finalizado, né, pode ser que quando chegar no jogo vai ser um pouco mais fluido, tá ligado, do que isso, mas eu acho que não vai fugir 100% muito disso aí não, então, na minha opinião, talvez o modo chegue somente para o modo sem construção, né, que é algo que eu também já havia falado pra vocês, mas agora, né, já com esse vazamento aqui a gente pode ter mais certeza que sim, construindo em primeira pessoa, acho que a galera não ia gostar muito de jogar, vocês não concordam? Mas enfim, né, pode comentar a sua opinião aí também, ficou diferente? Ficou, né, mas acho que combina bem mais, né, com a gameplay sem construção, né, mas enfim, a Epic Games já está desenvolvendo bastante essa atualização, né, muitos arquivos foram colocados aí com relação ao modo em primeira pessoa, quem sabe já na próxima temporada pode estar sendo, né, finalmente lançado. E eu separei aqui também um negócio interessante, né, mais com relação à história do jogo, porque olhem só, foi vazado essa tela de carregamento aqui, que se chama AIM 1.0. Bom, pra quem não acompanha a história, né, a AIM basicamente, a gente, tipo, ela já aparece há um bom tempo aí, né, mas somente a voz dela, certo, ela nunca apareceu de verdade, né, a gente não sabe como que ela é, né, e tipo assim, agora com essa tela de carregamento, muitas pessoas já estão decepcionadas, porque aparentemente a AIM pode ser o robô Mira, né, que apareceu lá no capítulo 1 ainda, se não me engano, na sexta temporada do capítulo 1, há muito tempo atrás, mas ao mesmo tempo, né, tem uma galera falando que pode ser que não seja ela, porque a gente pode ver que o robô, ele está segurando ali num dispositivo, né, que não dá pra ver exatamente o que é na cabeça ali, está colando com fita, tá ligado, pode ser que a AIM seja essa voz ali, né, que está nesse dispositivo, então pode ser que não seja de fato, né, o robô Mira aí, né, mas enfim, né, pelo que eu vi, a galera ficou um pouco decepcionada, né, o pessoal estava botando a expectativa que ia ser um personagem diferente, ia ser um robô mais maligno, né, com uma aparência aí que ainda não tinha aparecido, pelo menos na história do jogo, mas enfim, está aí uma parada interessante, né, não é confirmado ainda, mas você que gosta de teoria, essa aí é a tela de carregamento da AIM 1.0. E pro pessoal que tem a skin do Cypher na conta, olha só que bacana, foi vazado ontem, né, esses dois novos estilos, um pra picareta e um pra mochila dele, talvez já tenha até chegado, tá ligado, como não tem a skin, não sei se já chegou, mas enfim, se não chegou ainda, você tem a skin do Cypher na conta, os estilos aqui, né, extras da picareta e mochila vão chegar muito em breve, né, chamado Totalmente Reativa, que sinceramente achei bem legal. E pra finalizar aqui, mano, só falando a respeito de um problema, né, que a Epic Games avisou no Twitter com relação ao campeonato. Olhem só, corrigimos um erro que permitia que jogadores entrassem em campeonatos de pareamento com uma dupla. Importante, você só pode jogar campeonatos de pareamento de duplas se estiver sozinho, para ser pareado com um companheiro de equipe, né, entrar na fila com o seu duo causará um erro. Então tá aí, né, só um problema com relação a isso, né, quem participa de campeonato aí já pra ficar ligado. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, né, mande ir pros amigos pra todo mundo ficar ligado que o moda em primeira pessoa já tá sendo bastante desenvolvido pela época, né, foi vazado, como deu pra ver, já, né, um belo desenvolvimento ali e tudo mais. Não foi finalizado ainda, mas tá muito perto disso acontecer, talvez já na próxima temporada esteja chegando. E também, né, comentar o que acha aí dos cartazes espalhados pelo mapa, né, de procurado, bambu indestrutível também chegou. Talvez, né, um tenha relação com o outro ou não, né, mas enfim, pode comentar a sua teoria aí. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!